Graças a paz e compaixão, sejam todos bem-vindos ao nosso canal no YouTube Bura Oficial Se inscrevam, curtam, comentem e compartilhem, não esqueçam de tocar no sino para receber novas notificações de novos conteúdos Chegou aqui pessoal, o cartão mercado paga nessa embalagem Vocês observam que já... Estranho, sou Batista Gomes, falo de Recife, Pernambuco, sul natural de São Paulo, capital Ele vem nessa embalagem, aqui vem uma tirinha de papel, você puxa, viola o lacre Tá vendo ali o QR Code aqui, desbloqueie seu cartão pelo app Mercado Pago, escaneando o código QR Ele não vem com os dados, agência, conta, dígito, muito bonito, eu gostei principalmente dessa pompa Que representa o espírito santíssimo Para compras pela internet, copie os dados que estão no app